Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal e nesse vídeo nós vamos falar sobre quem é o guerreiro mais poderoso, Goku Super Saiyajin 3 ou Gotenki Super Saiyajin 3? Se você quer saber mais sobre isso, fique comigo até o final, agora sem mais delongas, bora pro vídeo. Uma matéria do site Nerd Hits diz que o Goku Super Saiyajin 3 e Gotenki Super Saiyajin 3 são dois dos personagens mais fortes da série Dragon Ball Z, mas existe a questão sobre quem é o mais forte dos dois e pode ser complicado de responder. No entanto, eles fizeram uma análise do desempenho dos dois contra o Majin Buu e chegaram a uma conclusão. Como nós sabemos, Gotenki é a fusão entre Gotenki e Trunks e em sua forma Super Saiyajin 3 ele é incrivelmente poderoso, capaz de enfrentar o temível Super Buu. No entanto, durante toda aquela batalha, Gotenki foi muito infantil, muitas vezes tentando impressionar o Senhor Piccolo e acabou o tempo da fusão e ele não conseguiu vencer o Majin Buu. Já foi revelado que quanto maior o poder da fusão, menos ela vai demorar. Por outro lado, Goku em sua forma Super Saiyajin 3 também pode lutar contra Majin Buu, incluindo Super Buu e Kid Buu. No entanto, ele se esgota muito mais rapidamente do que Gotenki em sua forma Super Saiyajin 3, o que leva a precisar da fusão com o Vegeta para enfrentar a forma mais poderosa de Majin Buu. Embora Goku seja muito mais experiente e tenha um conhecimento maior, porque tem um histórico de batalhas muito amplo, a análise do desempenho dos dois personagens contra Majin Buu sugere que Gotenki é mais forte em sua forma Super Saiyajin. Isso porque, apesar da sua falta de experiência, ele é capaz de manter uma luta com o poderoso Super Buu por um longo período de tempo, enquanto Goku rapidamente se esgota. Temos que lembrar que a forma do Super Saiyajin 3 só seria possível no outro mundo, lembrando que o Goku conseguiu chegar nessa forma quando ele estava morto. Então essa forma consome muita energia e o torna vulnerável, enquanto o Gotenki sai uma fusão de dois Super Saiyajins. Então ele consegue aguentar muito mais tempo nessa forma, é como se ele fosse um celular de uma bateria muito melhor do que a bateria do Goku. É importante também lembrar da fraqueza do Gotenki, afinal de contas ele tem um limite de tempo para permanecer nessa forma. Mesmo que ele não se esgote, a fusão vai se desfazer e eles voltarão a ser Gotenki e Trunks. Mas qual guerreiro você acha mais poderoso na forma de Super Saiyajin 3? Goku ou Gotenki? Deixa aí nos comentários. Se você gostou desse vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber todas as nossas notificações. Assim você não perde nenhum conteúdo aqui do canal. Nós vamos ficando por aqui, fiquem com Deus, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau.